Olá, amiguinhos! Não! Gente, o que eu deveria fazer? Ei, gente, está aberto! Oi! Leve esse, é muito bom! O que acha desse? Olha esse, é incrível! O que achou? Testa esse, é um carro de corrida! Está quebrado! Das princesas! Quanto custa esse? Posso levar? Uhum! Cinco mil dólares! Muito dinheiro! Sem dinheiro, sem carro! Incrível! Incrível! Quanto custa! Quanto custa? Quanto custa? Paca! Uou! Quanto custa, vando! Ah, muito obrigado! Quanto dinheiro! Ei! Vamos fazer um acordo? Eu pego isso e você fica com o carro Fechado! Vamos! Esse vai ser o melhor slime do mundo! Então, mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, então... O que aconteceu? Talvez mexer mais um pouquinho... E agora? Por que ele está chorando? O que aconteceu? Não está dando certo! Deixa eu te ajudar! Vamos! Você vai fazer do seu e eu vou fazer do meu! Tá bom! Vamos lá! Um pouquinho de glitter! E um pouquinho de flores! Uau! Que lindo! Um pouquinho de amarelo! O meu está brilhando! Uau! Aqui está o meu! Eu tenho o melhor! O meu é muito mais lindo! Não! Não! O meu! Galera! Escreve aqui nos comentários qual é o mais bonito! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti